Não durou o que tinha que durar, mas senti que esclareceu aqui algumas coisas. Se quiser acrescentar mais algum depoimento sobre o que eu não questionei, sei que pelo histórico que tem, não iria perguntar-lhe sobre tudo, não é? É muita história de vida, é muita experiência, é muita visão. Então, mas se quiser acrescentar, dou-lhe aqui o espaço, esteja à vontade, e caso não, já fico feliz por ter participado no programa de hoje. Ok. Eu digo, da mesma forma que você acredita na vossa crença cristã, em tránsito católica, nos deixa nós também acreditar na nossa tradição. Não nos forçam a aceitar o vosso lado, e você não quer que nós aceitamos o nosso lado africano. Não está falando do Flávio, está falando das pessoas que dizem, você... Não, não, sim, sim, é mesmo que eu percebi. É lá da igreja, que dizem, você tem que ser, tem que ser... Ah, tem que se converter. Tem que se converter, converter, exemplo. Oh, Lopes, você tem que se converter. É, também já tentou me converter. Por que converter, meu filho? Se Lopes ama a tua igreja, a tua doutrina, você é livre. Se a dona Sandra Poitier gosta mais da tradição, deixa, cada pessoa segue aonde o coração leva. Como disse minha mulher, fica se maltratar em meu nome, porque Charlo Bo Poitier é bruxo e feiticeiro. Por que você é livre de escolher a tua igreja e a tua doutrina? Essa é a primeira parte. E para finalizar, muito obrigado ao programa. Eu sei que muitos tremeram para colocar o like com a ideia que estou a apoiar um feiticeiro e um bruxo. Isso é irreal e não colocando hoje. Só uma pergunta, don't you consider o feitice uma coisa, mas? Bonita, tão gostosa. Tão gostosa o feitice. Coisa boa, meu filho. A vida anda bem, tem teu bonito carro, não lavou a casa. Não palito judeu, palito de vassoura. A casa do banho não é porque arranjei jornal de Angola para se limpar. Não, é bom papel. Meu filho, esse lado do feitice, não estou a falar do pacto. Não estou a falar do feitice, estou a falar do sentido dos tratamentos tradicionais espirituais bem feitos. Meu filho, realidade. Agora, vocês que estão a ouvir isso, vão falar com os lobos, que está vendo? É entrojão, que eles mandaram ir no feitice. Não é feitice. É a tua tradição. Os soba que mandam nas aldeias, não vão na igreja, raramente. Mas as aldeias ali andam, tem comida, tem tudo. Os problemas familiares são resolvidos, mesmo eles não iam na igreja. Os problemas familiares são resolvidos, mesmo eles não iam na igreja. Então o trabalho está ali e têm uma Erik.